Oi pessoal, eu sou Priscila do canal Rosa do Deserto Planta Terapia e hoje a gente inicia a nossa sessão com as plantinhas falando sobre um caminho sem volta quando você vai num garden, num horto, numa floricultura ou até num mercado, numa feirinha perto de sua casa e você compra a sua primeira rosa do deserto ou quando você entra no site da nossa queridona Apolônia Grade escolhe lá a rosa do deserto que mais lhe encanta caminho sem volta vamos lá? vamos aprender o que fazer, os primeiros cuidados no cultivo da rosa do deserto a sua primeirona, recém-chegada, o que a gente faz? vamos aprender agora neste vídeo e aí, essa parte mais é pausa agora a gente vai ver o que é que tem aqui o folhetinho que a pó explica tudo sobre cola, replantio, sementes, mudas de estaca, cores e outras particularidades um brindezinho super rimoso olha só, olha só que carinho lindo que ela tem com seus clientes obrigada, você é uma queridona as nossas mudas chegaram estressadas de viagem e precisam de um banhinho da beleza para dar uma relaxadinha então o que a gente vai fazer neste momento? nós vamos proceder à hidratação vocês vão pegar um recipiente vão colocar nele um litro de água e neste um litro de água vocês vão colocar vitamina B12 porque tem tiamina e a tiamina ajuda na capilarização das mudas vocês vão pegar um comprimido basta um desnecessário dois vocês vão macerar esse comprimido bem maceradinho virou um pozinho ok? e aí aquele um litro de água vocês vão jogar vão absorver bem e vão colocar as mudas como elas vêm com um substrato inerte não jogue fora esse substrato você guarda ele para ré aproveitar olha só esse tom tá vendo? olha que caldex lindo olha como isso daqui vai dar um desenho espetacular aí a gente coloca aqui já acomodou prontinho aí vocês dizem pra mim mas Priscila tem raiz que não tá em contato com a água não tem problema basta você completar vamos esperar agora duas horinhas pra poder fazer o replantio na cuia enquanto isso a gente vai se debruçar no replantio dessa lindona aqui que não veio pelo correio mas que foi comprada num gardo num horto numa floricultura numa feira vamos saber como é que a gente faz o replantio dessa lindona eu agora vou preparar o substrato pra fazer o replantio das mudas eu não vou me ater a explorar essas características dos elementos que eu utilizo pra compor o substrato eu só vou antecipar que rosa do deserto não se planta em terra mas ela vai no vaso e vai ser utilizado o substrato que no nosso caso é um substrato que deve ser bastante drenante pra não reter água porque a retenção de água apodrece as raízes da rosa do deserto então eu vou mostrar pra vocês agora quais são os elementos os materiais que eu utilizo na composição do substrato das minhas placas eu utilizo basicamente três elementos que são distribuídos na mesma proporção eu utilizo um substrato próprio pra germinação de sementes que é um substrato balanceado eu gosto dele casca de arroz carbonizada tem que ser carbonizada eu utilizo também fibra de coco nesse caso aqui a fibra de coco não está pura porque eu misturei também com perlita que é um mineral utilizado também na composição de substrato aí eu misturo tudo muito bem aqui e agora eu vou enriquecer esse substrato com pós-fato moído e farinha de osso neste caso eu estou utilizando o da Dini que se que sugere utilizar quatro colheres de sopa por vaso como aqui eu vou ter mais ou menos material para dois vasos então eu vou colocar oito colheres de sopa também vou enriquecer esse substrato com superfosfato simples o superfosfato simples ele não permeabiliza o que significa ele não sove em água então para que a planta possa se beneficiar do fósforo aqui presente necessário que a raiz da planta entre em contato com este material por isso você deve colocá-lo na preparação do substrato e misturar bastante vou colocar aqui mais ou menos também o equivalente no olhômetro o equivalente a quatro colheres de sopa por vaso e aí a gente mistura direitinho e aqui a gente tem nosso substrato pronto e agora a gente vai para o plantio da rosa do deserto que você já adquiriu num vaso já plantada provavelmente está num substrato também se você comprou numa feira talvez de uma maneira mais rústica estejam cultivando em terra acontece então aqui eu vou proceder primeiro ao despantil porque é importante você fazer isso porque de repente a sua planta ela pode estar com alguma praga como a coxomilha de raiz você vê que é uma planta que está saudável você não vê a presença de coxomilha de raiz ela está bem enraizada observe como as raízes já começaram a contornar o vaso então assim ela está pedindo o que? mais espaço para se expandir eu vou colocar ela numa cuia 21 certo? vou aproveitar aqui essa argila expandida como a cuia 21 ela é maior né? se ela é maior eu vou contratar com mais argila expandida porque a argila expandida precisa? porque a argila expandida ajuda na drenagem da água da rega de modo que não fique água empossada no fundo do vaso eu vou preencher mais ou menos aqui a metade um pouquinho abaixo da metade vou colocar aqui não vou me preocupar nesse momento de fazer levantamento de caudex não aqui a lenda está jovenzinha aqui a situação viz necessário aí a sua planta se ressente o caudex murcha fiz o replantio minha planta já ficou murcha calma você está replantando ela e já está querendo fazer levantamento de caudex deixa a bichinha se adaptar ao seu novo ambiente essa daqui já foi e agora vamos colocar argila expandida no fundo vou preencher até a metade vou pegar minha plantinha que é hidratada está vendo e vou colocar o substrato aqui olá a sunset já está replantada agora agora eu vou preparar mais substrato para replantar as outras três mudas que estão aqui hidratando e a gente volta já já para finalizar esse vídeo vou lá e agora para finalizar uma forma de nós prevenirmos uma das fragas que atinge as nossas rodas do deserto que é a coxonilha de raiz é o uso de maftalina porque a maftalina vai afugentar essas fraguinhas brancas em pequenas e é por isso que eu estou usando uva porque eu particularmente gosto de enfiar a mão na terra no substrato mas como a gente está utilizando uma substância que ela é tóxica inclusive tem aqui perigoso se ingerido inalado ou absorvido pela pele a gente tem que fazer o uso de luva para não usear a maftalina como é que você vai usar a maftalina você vem com o seu dedinho aqui cabe um buraquinho lá embaixo evita colocar perto da colada com a raiz no caso das cuias tamanho 21 boca 21 gosto de colocar duas ok então vamos proceder aqui rapidinho e voilá então concluindo esse processo eu coloquei um adubo de liberação lenta que vai permanecer aqui por quatro meses na verdade três meses que se chama osso mocote coloquei um punhado em todas as rosas do deserto sugiro a vocês que não façam neste momento limpeza de raízes aéreas porque a planta já foi muito mexida está estraçadinha porque viajou mudamos o substrato e essas raízes apesar de estarem aéreas suas terminações estão em contato com o substrato levando nutrientes para a planta então mais do que nunca ela precisa de todas as suas raízes capilares para poder se nutrir e se recuperar da viagem então nada de afobação em querer limpar a planta tirar as raízes aéreas porque este não é o momento daqui a quarenta dias vocês se preocupam com isso finalizando esse processo eu vou pegar essa garrafinha que eu fiz furos aqui e nela eu vou despejar com o auxílio de um funil e de uma peneirinha vou despejar a água que está com vitamina B12 que eu utilizei para hidratar as mudas viajadas vou utilizar aqui esse aparato que é para filtrar os resíduos de substrato que ficaram aqui e não entupirem a tampinha que eu perfurei por que que eu perfurei essa tampinha e fiz essa adaptação para rega porque é uma forma de nós regarmos sem espalhar o substrato por aí e perder as bolinhas de osmocos agora o que vocês vão fazer aqui eles vão pegar a sua pontinha a linha para todo mundo porque rosa do deserto gosta assim de água porque do deserto deixa a mata ela de sede deixa ela passar sede nada disso ela quer água assim senhor rega direitinho ah Priscila não está botando muita água não se eu fiz um substrato drenante ele não vai reter água nenhuma ele só vai ficar e até secar é que eu vou regar novamente nada de ficar regando todo dia não o que que acontece aqui agora essa planta vai para o sol vai você pode colocar assim no sol no solzinho da manhã nada de colocar ela sol pleno o dia inteiro tomando sol da tarde não porque ela está se recuperando mas pode sim ir para o solzinho da manhã ou se você preferir for mais cuidadoso meia sombra mas eu gosto de colocar as rosas do deserto mesmo assim sem chegadas no solzinho da manhã ele é sempre muito benéfico ok? uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês está pingando estão vendo? ó isso é o que? a água que já chegou no fundo e não vai se acumular porque eu coloquei num vaso perturado com argila expandida no fundo e essa água agora está começando a drenar ó não tem problema você regar se o seu substrato ele é bem drenante ele não vai ficar ó acumulando água olha a água caindo sol ventilação rega cuia para plantar nada de enterrar sua planta num vaso profundo com muita terra ou substrato terra não substrato para poder reter muita água e demorar muito dessa água evaporar levando ao apodrecimento de suas raízes por isso um vaso raso para que esse substrato seque rápido e em secando você enfia o dedo para ter certeza que lá dentro está seco porque às vezes a superfície parece seca mas dentro ainda está úmido se estiver completamente seco aí você pode proceder a nova rega sol ventilação e rega é o que sua rosa do deserto precisa estão sentindo essa sensação que eu estou sentindo ai obrigada plantinhas essa planta terapia é o jeitinho especial que a planta cuida de você enquanto você cuida dela se gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilhe o vídeo com os amigos deixe seu comentário nos siga no instagram e acione o sininho para assistir os próximos vídeos até o finalzinho o que você não sabe 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 o que você